O grito estridente é de quem está vendo o ídolo bem de perto, tendo a oportunidade de registrar o momento numa foto e com sorte até conseguir um autógrafo. Cada um que foi ao estádio municipal, além de ajudar a Santa Casa, queria era encontrar o seu ídolo, seja ele da TV, da música ou do esporte. Na verdade eu vim mais para ajudar a minha tia, ela estava no pavilhão ajudando a Santa Casa, também para ver os artistas. Ah, para ajudar a Santa Casa, né, que eu acho que vai ser um benefício para toda a população. Participar, né, em pró da Santa Casa, né, que todo mundo vai precisar, né, algum dia, às vezes um parente da gente, né, precisa, e também em vista dos cantores, né. Eu estou ajudando o hospital onde a minha neta vai toda semana tomar uma medicação. Ah, não dá para perder, né, é uma boa causa esse jogo, vai ajudar muita gente. Mas vamos deixar para falar do jogo em si daqui a pouco. Antes do início da partida, foi realizada uma coletiva de imprensa no Teatro Municipal. Celebridades como o ator Ricardo Mac, a dupla Renato e Giovanelli, o cantor Jean, o jogador Washington e o ator Rodrigo Andrade, que já estavam em Baixo Pé, falaram sobre a importância deste evento beneficente. Luiz Fernando, da Estância dos Amigos e um dos organizadores do evento, explicou a proposta e a intenção de colocar Guaxupé no calendário do Jogo das Estrelas. Quando eu descobri que a Santa Casa estava passando por dificuldades e estava tendo que se dispor de imóveis para sanar as dívidas, eu falei, meu Deus, o que será que eu posso fazer para ajudar, né. E aí, na causa dos meninos, né, que eles já vêm apoiando o futebol das estrelas, esse mês vocês têm acho que três para fazer, para participar, eu perguntei, por que não a gente trazer um futebol desse para Guaxupé? O administrador da Santa Casa de Guaxupé, o senhor Edson Leite, também participou da coletiva. Ele destacou que hoje, dos 101 leitos existentes na Santa Casa, 68 são reservados ao SUS, e a Santa Casa atende não somente a Guaxupé. A Santa Casa hoje, ela é referência na micro região nossa, são nove municípios. O serviço que você presta para as pessoas dessa cidade, para os pacientes dessa cidade, é o mesmo que é prestado aos pacientes de Guaxupé. Não tem diferença de tratamento, né. Às vezes, algumas pessoas reclamam que pleitearam o atendimento e não conseguiram pelo SUS. Isso é comum, porque o SUS trabalha com cotas. Então, você tem um limite para número de pacientes e para valor mensal, né. Mas a Santa Casa extrapola essas cotas, esses limites, atende além disso. E é por isso que a gente reclama, que fala sempre que as dificuldades. O hospital não é alguma loja que você não tem o produto para vender, acabou. A pessoa chega lá passando mal, tem a cota ou não, você tem que pôr para dentro e atender, né. Durante a coletiva, Edson falou sobre a real situação financeira da Santa Casa. Esse dinheiro, ele está vindo, eles não fizeram nenhuma exigência, vai ser aplicado no nosso dia a dia. Nós vamos utilizá-lo de imediato aí no custeio, em pagamento de despesas. A Santa Casa, nos últimos anos, tem fechado o seu balanço baseado em empréstimos. Tirando, fazendo empréstimos em bancos para fechar. Esse ano, nós tivemos algumas verbas de deputado e estamos tendo esse jogo. Nós estamos com a grande esperança, a grande expectativa de não precisar de recorrer ao mercado financeiro, onde você vai pagar juros e prestações. A Santa Casa, nos últimos anos, tem fechado o seu balanço baseado em empréstimos.